Alô, nação Verde Rosa! Olha o teu samba aí! Segura! De verde rosa faço a festa Na cor do meu irmão A história é essa De verde rosa Tô de luar Somando a história Deixa o trigo lá Vamos nessa, vamos lá Vamos nessa, vamos lá Vamos lá, vamos lá Hoje o balanço é nesse mar Nesse mar Chegar nesse sarau Cada um na sua nau Vamos lá navegar Napoleão vai estar forte Nesse galó Pouco lá Dom João não tem bobeira O bicho vai pegar Vamos lá o Brasil É colônia legal Vem no lado da exodeira Tem um bom tropical Vamos lá, o Brasil É colônia legal Triculado em torneira E o que é que tem? Triculado em torneira Assim lá na Bahia Assim lá na Bahia Toda confia Portou A portou Mas ao tempo da rainha A burguesia Da judeus de estalou Dom João Tom João Ao comércio O comércio Os votos A importação De mãos dadas aos ingleses Voltou e cirandou Nesta nação Este país é meu Vem no lado da Cabral me deu Vem no lado da exodeira O que é que tem? O sonho do bebê Me dá lugar Este país é meu Vem no lado da exodeira O que é que tem? Vem no lado da exodeira O que é que tem? O que é que tem? E o que tem? O sonho do bebê Mas Dom João desapontou a Portugal, a Portugal Deixando Pedro na soberana, cara de pau, cara de pau Dom Pedro foi convencido, o povo intubindo Proclamou-se a dependência nacional De Pedro e Rosa, faço a festa na Corpo Rio A história é essa, de Pedro e Rosa Vou voar, zombando a história, deixo o grito no ar De Pedro e Rosa, faço a festa na Corpo Rio A história é essa, de Pedro e Rosa Vou voar, zombando a história, deixo o grito no ar Vamos nessa, vamos lá Vamos lá, vamos lá Hoje o balanço é mesmo, é mesmo, é mesmo Chega a ter se estará, já na onda sua lá Vamos lá, lá pegar A tonia vai para o norte, esse é o norte Vamos lá Opa Dom João não tem bandeira, o lixo vai pegar Vamos lá o Brasil, é colônia legal Tem uma luz, tem uma luz, tem uma luz tropical Vamos lá o Brasil, é colônia legal Tem uma luz tropical E o que é que tem? Tem uma luz tropical A cima da Bahia, toda a confia A fortou A fortou E os mortos, a invocação E o contato das realidades O poder de toda essa nação E a liberdade de vida E a liberdade de vida E a liberdade de vida